Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 123, versos 1 e 2. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Essa é uma declaração linda do salmista. Ela expressa uma determinação muito grande de alguém que olha com confiança para o Senhor. Quando ele diz até que se compadeça de nós, ele está afirmando que ele acreditava que Deus não se atrase nem se adianta e que a bênção, o milagre ou a resposta de Deus viria no tempo de Deus. Nos países do Oriente, era comum os senhores transmitirem as ordens aos seus servos por meio de gestos, de modo que os servos observavam atentamente a mão do seu Senhor. Era assim que recebiam as instruções para executar o seu trabalho. Além disso, a mão do Senhor era a fonte de provisão e dependiam dela para o sustento diário. A mão do Senhor também os protegia em tempos de perigo. O interessante é que o salmista usa esse exemplo para dizer que, como aqueles servos olhavam com confiança para as mãos dos seus senhores, ele olhava com confiança para as mãos provedoras de Deus. Esse salmo nos ensina duas lições muito importantes. A primeira é a lição da dependência que precisamos ter de Deus. E a segunda é a lição da paciência que precisamos ter para esperar o tempo de Deus. Sem essas duas virtudes, dependência e paciência, nós jamais conseguiremos sobreviver às pequenas ou grandes crises da nossa vida. Você sabe o que significa depender de Deus? Significa estar sujeito, subordinado, sobre o domínio, autoridade e influência dEle. No salmo 16, verso 8, Davi escreve, O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Isso é dependência. Por isso, quem vive na dependência de Deus, chora, se entristece com as doenças, com a morte, com o sofrimento, com as crises, mas não se abala. Permanece firme, porque sabe que Deus é sábio demais para errar. Por outro lado, ter paciência é fundamental, porque muitas vezes Deus não nos responde na hora que queremos. Isso Ele não faz para nos irritar ou punir, mas para nos maturar. Você já ficou desanimado por pensar que Deus não está ouvindo suas orações ou que Ele não se importa com você? No salmo capítulo 10, verso 1, o salmista também estava tendo esse sentimento quando escreveu, Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Muitas vezes podemos até pensar ou sentir que Deus está distante, mas na verdade Ele não está. Ele está mais atento do que você imagina. Você entendeu por que é importante ter paciência? Porque enquanto esperamos, o Senhor está trabalhando por nós. A resposta poderá vir duas semanas, ou meses, ou até anos de fervorosa e intensa oração, mas quando ela chegar, sempre será o melhor tempo e a melhor opção. Você está precisando mais de dependência e paciência? Eu quero orar por você. Feche seus olhos e peça a Deus, nesse momento, que lhe dê não apenas dependência, mas paciência para esperar o momento certo de Deus agir. Vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que age, um Deus que atua, um Deus que se manifesta. Não é um Deus oculto. É claro que nem sempre o nosso tempo é o tempo do Senhor. E nós queremos, nessa hora em que estamos, muitas vezes, necessitados de coisas importantes para a nossa vida, queremos pedir que o Senhor nos dê, primeiramente, a dependência, que aprendamos a depender do Senhor, que aprendamos a ter a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E, juntamente com isso, Pai, queremos te pedir paciência. Paciência para sabermos esperar, para sabermos, com confiança, nos mantermos firmes, a despeito das lutas e dos problemas que, muitas vezes, cercam a nossa vida. Então, Pai, o nosso pedido, nessa noite, é pedido por dependência e por paciência. e que essas duas virtudes em nossa vida nos ajudem a caminhar cada vez mais seguros e tranquilos e confiantes nas Tuas mãos. Pai querido, apenas queremos a Tua bênção, porque sem ela nós não conseguiremos nada, nem hoje e nem em momento algum da nossa vida. Então, Pai, nos abençoe. Se essa bênção é a paz, se essa bênção é a paciência, se essa bênção é a certeza de que, no momento certo, o Senhor vai nos atender, seja qual for a bênção que o Senhor tem para nos dar hoje, Pai, por favor, coloque sobre a nossa vida e que possamos ter um dia na Tua presença e um dia de vitórias. É o que te pedimos, é o que te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que nesse dia você caminhe na dependência e com paciência. E isso vai ser muito melhor para você e você vai ser muito mais feliz. Então, compartilhe conosco as suas alegrias e necessidades. Compartilhe aí, escreva no chatzinho. Coloque para nós o que você quer que a gente ore por você, tá bom? Também não se esqueça de compartilhar o vídeo e levar também essa mensagem de esperança para tantas pessoas que precisam. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e com a bênção do Senhor nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.